Olá, bom dia a todos! Já cá estamos! Eu e aqui, amigas, estamos aqui as duas juntas para começar este dia em beleza. Porquê? Porque hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Vamos festejar o dia contando uma história muito gira. Vamos a isso! Querem entrar numa história muito assustadora? Têm mesmo, mesmo certeza? Vamos lá descobrir esta história. Olá, monstrinho! Olá! Olá, o que é que tu queres fazer hoje, monstrinho? Ah, eu posso entrar numa história? Posso, posso? Olha, olha, está bem. Que tipo de história? Ah, eu quero entrar numa história assustadora! Pode ser? Ah, oh, monstrinho, uma história divertida é capaz de ser melhor para ti. Ah, para mim não! Não? Tudo bem, podemos então começar a história numa floresta sombria e assustadora. Pode ser? Boa ideia! Boa ideia! Vou, vou, vou! Estás pronto, monstrinho? Claro que sim! Claro que estou pronto! Olha que disparate! Então vamos a isso! Um, dois, três... Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! É muito incrível! É muito assustadora! Pronto, pronto, pronto! Então, demasiado assustador, é, monstrinho? Ah, é capaz de ser... Tudo bem, tudo bem! Então, prefere que seja só uma casa assombrada? É isso? Parece-me melhor! Pronto, está bem! Está bem! Então vá! Preparado? Vou virar a página! Sim? Então vá! Um, dois, três... Oh, que horror! É muito assustador! Pronto, 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 pronto! Então, demasiado assombrada, é? É um bocadinho, mas não faz mal! Bom, então agora vai acontecer algo de assustador! Tem de ser! O que é que vai acontecer? Então, sei lá, olha, quando tu entrares, irá aparecer assim uma bruxa má! Ai! Está bem? Está bem! Então vá! Prepara-te! Preparem-se, sim! Um, dois, três... Uaaaaaah! Ai, mencinha! 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 Pronto, 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 pronto! Então, prefere que apareça outra coisa em vez da bruxa? Talvez! Está bem! Então, se não é uma bruxa, pode ser um fantasma? Pode ser um fantasma? Está bem! Um fantasma! Está bem! Só um fantasma! Então, vamos a isso! Preparados? Sim? Respira fundo, monstrinho! Vá lá ver! Então, tu quiseste uma história assustadora, vá! Então, vá! Um, dois, três! Uaaaaaah! Não, não, não! Que medo! Que medo! Então, espera lá! Isto é demasiado assustador! Então, tu disseste que querias entrar numa história assustadora! Então, eu sei! Mas, então, eu quero entrar numa assustadora em que eu seja... O assustador, pode ser? Ah! Já percebi! Queres ser tu a assustar a isso? Sim! 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 Pronto! Está bem! Tudo bem! Então, vá! Sobes as escadas em pezinhos de lã! Jogueiras-te até à porta e depois assustas quem estiver lá dentro! Pode ser? Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! Então, vá! Então, vá! Vá! Tens que entrar pezinhos de lã! Isto! Isto agora será mais divertido! Vá! Não podes fazer barulho! Vá! Sobe lá as escadas! Tica, 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 tica! Já encontrei a porta! É essa a porta! Vá! Vá lá! Depois assustas! Assusta quem estiver lá dentro! Está bem? Está bem! Está bem! Está bem! Agora vou ser assustadora! É isso! Vá! Abra a porta! Abra a porta! Então! Espera lá! Espera lá! Ah! Espera lá! Então! Quem é que vai lá estar dentro? Então quem é que havia de ser? A bruxa! O quê? Olha! Não podemos mudar o livro e ficar numa história divertida! Então! Então, monstrinho! Pronto! Está bem! É capaz... Pronto! Então não é uma bruxa! Pronto! Então é capaz de só lá estar um pequeno macaco! Pode ser? E o seu amigo? O que é que tu achas? Ótimo! Ótimo! Assim será melhor e muito mais divertido! Pronto! Então abres a porta e estará lá dentro um macaco e um amigo dele! Pode ser? Sim! Está bem! Está bem! Então vá! Vamos virar a página? Sim! Vamos lá! Consiga-te instá-lo facilmente! Olha! Vou-te instá-lo! Vou-te instá-lo! Só pode estar a brincar comigo! Então! Ó, monstrinho! Não é justo o amigo dele ser gigantesco! Então, monstrinho! Então, mas tu disseste criança agora uma história divertida! Não foi! Foste tu que escolheste! Olha que disparate! Sim! Pois foi! Então, vai ser divertido ver um macaco gigantesco e outro macaco peconino a perseguir o monstro! Não achas? Ah! A perseguir o monstro! Não acho! Não acho! Não vai ser nada divertido! Olha o que acho! Não acham? Assim uma honra a perseguir um gorila a perseguir o monstro! Não acham graça! Não! Olha! Amigas também não! Amigas também não acham graça! Não achas graça, amigas! Ah, tão, amigas! É o monstrinho! Estão assim! Não tem graça! Vocês não querem uma história assustadora! Ah! Vocês também! Pronto! Então vá! Então vou virar a página! Pronto! Ok! Então vá lá ver! A não ser que... Corre, monstrinho! Corre, monstrinho! Monstrinho! A não ser que o quê? Monstrinho! Onde é que ele está? Vejam lá o seu encontro! Ó, amigas! Anda cá a ver o você encontrasou o monstrinho! Monstrinho! Estás bem, monstrinho? O que é que aconteceu? Será que o gorila fez mal ao monstrinho? Monstrinho! Estás cá fora? Onde é que tu estás, monstrinho? Não estás numa janela? Não estás atrás dos troncos? Onde é que tu estás? Estás cá fora? Monstrinho, responde! A floresta é sombria e assustadora! Ó, monstrinho! És tu, monstrinho! Não, ele não tem estes olhos e também não tem aqueles olhos! Olha, isto não está a ter graça nenhuma! Estou a ficar preocupada contigo! Monstrinho! Ai, que susto! Ai, monstrinho! Ah, macaco! Olha que bom aqui meus macacos! Olha, o bruxo e o fantasma também vieram! Pegaram-me o susto! Vocês são malandros! Isso sim, foi assustador! Monstrinho, malandro! Pois foi! E também foi divertido! Pois foi, pois foi! Olha, amanhã posso entrar noutra história? Podes! Amanhã podes! Sim! Depois combinamos! Se é muito assustadora ou se é muito divertida! Está bem? Combinado? Combinado! Diz adeus aos meninos! Tchau, meninos! Adeus! Até amanhã! Tchau! Hoje estou contente! Hoje estou feliz! Hoje vamos festejar! Lá, lá, rilá, lá! Beijinhos a todos! Até à próxima! Tchau, tchau!